O Nacre é a capital da Guiné, na África Ocidental. Um dos países mais pobres do mundo, tornou-se independente da França apenas em 1958 e, desde então, vive desafios de estabilidade política. As rivalidades étnicas prejudicam ainda mais as tentativas de implantação de uma democracia e do combate à corrupção. Conacre é a maior cidade da Guiné, com uma população urbana estimada em 2 milhões de habitantes, perfazendo quase 25% da população total do país. Como cidade portuária, Conacre é também o centro econômico-financeiro e cultural do país. A economia gira ao redor do porto, que é um caldeirão cultural dos diversos grupos étnicos presentes na Guiné, entre eles os Sussos, Fulanes e Malinques. Sua beleza natural se justapõe aos desafios sociopolíticos e econômicos. O solo é rico em minérios, ouro e outros metais preciosos. Mas a República da Guiné continua entre os 5 países menos desenvolvidos do mundo, com 47% da população abaixo da linha da pobreza. Um reflexo disso é o alto índice de trabalho infantil. 25% das crianças entre 5 e 14 anos fazem parte da força de trabalho. Um dos maiores desafios do país é a contenção das constantes epidemias de febres hemorrágicas, incluindo o vírus ebola e outras doenças contagiosas. O maior grupo étnico não cristão em Conacri é o Sussos, cuja população total no país é de 2,3 milhões, com 95,5% deles professando o islamismo sunita. Apenas 0,2% são cristãos, dos quais 0,02% são evangélicos. Os Sussos dedicam-se às atividades agrícolas, plantando arroz e outros grãos e frutas. A pesca, a produção de sal e trabalhos em couro e metal são outras de suas atividades. As mulheres trabalham na produção de óleos de palmeiras e de amendoim, bem como de sabão. Não há água potável disponível, sendo necessário cavar poços em toda a região. Apesar de alguns conflitos, os relacionamentos são muito importantes na cultura Sussos. A poligamia é permitida, sob a lei muçulmana, para os que podem manter mais de uma família. Cada aldeia tende a ter seu próprio sábio, bem como um líder eleito ou indicado para ajudar a resolver os conflitos. As reuniões de sextas-feiras, na mesquita, ainda são um importante evento social. Oremos. Ore pelas pessoas que, seja por questões políticas ou religiosas, têm perseguido aqueles que se tornaram seguidores de Jesus. Que o Senhor toque e transforme cada coração. Que seus olhos sejam abertos para que vejam Jesus como Salvador e Senhor. Clame para que, pelo menos, 10% dos muçulmanos em Cunacri sigam Jesus até 2030. Clame para que, pelo menos, 10% dos muçulmanos em Cunacri sigam Jesus até 2030.